Vamos lá, vou apresentar agora para vocês, viu? Vitor, qualquer coisa aí, Carlos e Adriele, vocês falem aí se estão vendo ou se não estão vendo, tá bom? Então vamos lá. Tá certo. Beleza. Então vamos ver aqui. Vou passar para vocês aí a aula. Vocês estão vendo aí o TD? Estão? Hein, pessoal? Vitor, está dando para ver aí direitinho? Então vamos lá. Olha, hoje nós vamos resolver esse TD, não demora muito não. É coisa pouca. Isso aí é conteúdo do Enem, as questões do Enem, algumas questões de outras faculdades. São cinco questõezinhas para a gente resolver e discutir aqui sobre conteúdos que a gente ministrou, certo? Então a primeira questão, olha, um detalhe, eu vou ter que, de vez em quando, tirar uma e botar a resolução, certo? Então eu quero que vocês confirmem. Aí está certo? Certo? Alguém pode dar um ok aí? Tá certo. Pois é. Então eu tiro uma e boto a resolução para explicar, certo? Então eu vou usar primeiro aqui a primeira questão. O que é que diz a primeira questão? Dizer que a carga elétrica é quantizada ou quantizada, significa que ela só pode ser positiva? Não pode ser criada nem destruída? Pode ser isolada em qualquer quantidade? Pode existir como múltipla de uma carga mínima definida? Pode ser positiva ou negativa? Certo? Então vamos ver bem aqui, pessoal. Vou tirar esse compartilhamento e colocar esse outro aqui. Estão vendo aí? Estão vendo? Vem, pessoal? Sim, sim. Então a primeira questão, essa é a resolução. A primeira questão diz o seguinte, ela é quantizada porque só aparece em múltiplos inteiros da carga elementar. E é dado, a carga de um corpo é Q é igual a N vezes E. Quando você divide Q por E, você tem um número inteiro. O N é o número inteiro, certo? Então vocês observam bem aí que, colocando aí de novo o TD, o item correto é o item D. Deixa eu ver aqui quem é que está pedindo aí para entrar. Está aí. O item correto aí é o item D. A carga elétrica só pode existir como múltipla de uma quantidade mínima definida. É a resposta, certo? Então, olha, vamos para outra questão. Alguém tem dúvida dessa questão aí? Essa questão eu já expliquei em outra aula. Hein? Alguém tem dúvida? Alguém pode ligar o microfone aí e dar ok? Hein? Vamos lá, pessoal? Ok, ok, ok. Está tudo bem, né? Então vamos lá. A segunda questão diz o seguinte, ó. Vamos ler aqui direitinho para depois a gente passar lá para a resolução. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3 vezes 10, 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Observe que ele diz que a carga é negativa, certo? De valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Coulombs. Sendo a carga do elétrico igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é elétrico também negativo. Pode-se concluir que a esfera contém, certo? Pessoal, olha, se está carregado negativamente é porque tem excesso de elétrico. Então aqui, olha, essa aqui já está fora. Essa está fora. Essa aqui, olha, tem essa. Essa aqui também está fora. Tem a C e a D. Então, um excesso de elétrico de 2 elevado a 15. Um excesso de elétrico de 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons. 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Então como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular o número de elétrons. Como é que a gente vai calcular? Vamos lá para as respostas. Então, olha, vamos lá para as respostas aqui. Aí. Olha, a carga de um corpo na N vezes R, né? Eu ministrei, quando eu ministrei as aulas sobre carga elétrica, eu coloquei essa fórmula aqui. A carga de qualquer corpo é dada pelo número de elétrons vezes a carga do elétron. Então quanto é o quê que ele diz lá? É 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, que é igual a N. Qual é a carga do elétron? Repetir o N. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é a carga de um elétron. Isso aqui é dado em qualquer problema. Então o quê que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 para baixo desse aqui, ó. Como está aqui, ó. N, que é o número de elétrons. Ou seja, é a quantização da carga elétrica. Isso aqui vai dar o número inteiro, ó. 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,2, 6, vezes 10 elevado a menos 19. Quando eu divido 3,2 por 3,6, dá 2. É como dividir 32 por 16, dá 2. Aí aqui, conserva a base, ó. A base 10, divisão de potência da mesma base. E diminui o expoente, ó. Menos 4 menos menos 19, o menos da fórmula multiplica com menos 19, fica mais. Ou seja, o 10 elevado a menos 19 sobe positivo. Então fica menos 4 mais 19, dá 15. Então isso aqui é um número inteiro? É. Então 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Em excesso, porque a carga é negativa. Então vamos voltar pra cá, ó. Pra questão. Vamos voltar pra questão aqui. Aqui a questão diz o quê? Um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Então, o item correto é o item C. Por quê? Porque o corpo tá carregado negativamente. Toda vez que um corpo tiver carregado negativamente, ele tem excesso de elétrons. Entenderam isso aí, pessoal? Alguém tem dúvida? Hein? Vamos dar o ok aí? Se alguém tem dúvida? Não tenho dúvida não, tenho dúvida não. Tá tudo bem, né? Então vamos passar pra terceira questão. Essa aqui, que é uma questão do Enem, ela é mais complicadazinha. Mas é só você prestar atenção direito. Na primeira aula, eu dei um teorema lá. Eu falei lá que, num recipiente isolado, entendeu? A soma das cargas elétricas entre dois corpos, ela é igual a zero. Por quê? Porque um perde pra um e o outro recebe. Mas a soma dá sempre o mesmo valor. Um perdeu, ficou negativo. O outro perdeu, ficou negativo. O outro ganhou, ficou positivo. Um perdeu, ficou positivo. O outro ganhou, ficou negativo. Mas quando você vai somar, vai dar igual a zero. É o princípio da conservação das cargas elétricas. Então, essa questão aqui, ela é uma questão do Enem. No modelo atômico atual, vocês estão me ouvindo aí direitinho, né, pessoal? Estão me ouvindo tudo direitinho aí, né? Estamos sim. Beleza. No modelo atômico atual, o nêutron tem a composição UDDD. O nêutron que está dentro do núcleo do átomo. Os nêutrons não estão dentro do núcleo, né? Então, uma partícula, o nêutron, ele tem UDDD, que é isso. No qual U representa o quark-ap. Quark-ap é uma partícula subatômica, que é menor do que a partícula atômica. Ela se encontra dentro do nêutron. E D representa o quark-dow. Quark-dow. Então, é o quark-ap e o quark-dow que estão dentro do nêutron. Eles estão isolados dentro do nêutron. Estão juntos. Melhor, mas isolados do elétron e do prótron. Certo? Então, o que ele diz aqui? O quark-ap, O quark-ap U tem carga elétrica positiva e igual a dois terços do valor da carga do elétron. Em módulo. Ou seja, positiva. A alternativa que apresenta corretamente a carga elétrica do quark-dow é... Pessoal, olha, quando eu falei que o princípio da conservação da carga elétrica é porque dentro de um sistema elas estão isoladas. Quando você soma, a soma das cargas transferidas de um para o outro, ela dá igual a zero. Chamado princípio da conservação das cargas elétricas. Então, essas duas partículas, quark-ap e quark-dow, elas estão dentro do nêutron. Estão isoladas. Certo? Então, ele diz que a carga do quark-ap é dois terços da carga do elétron. E ele quer saber a carga do quark-dow. Então, vamos bem aqui para a resolução. Aqui, olha. Vamos para a resolução. Certo? Na terceira. De acordo com o princípio da conservação da carga elétrica, quark-ap mais... Não são dois quark-dow? Não tem lá? Que o nêutron é formado. Tem até no início. Deixa eu voltar bem aqui. Vou voltar bem aqui para vocês observarem. No modelo atômico atual, o nêutron tem a composição UDD. Ele tem um quark-ap e dois quark-dow. Certo? Isolado lá dentro dele. Então, vamos voltar lá para a resolução. Certo? Observem aqui. Quark-ap mais dois quark-dow é igual à carga do nêutron. E é zero. Então, quanto é a carga do quark-ap? Dois terços da carga do elétron. Mais dois quark-dow. É igual a zero, que é a carga do nêutron. É zero. É uma equaçãozinha que você monta. Certo? Não é difícil. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Aí, o que você vai fazer? Você vai passar dois terços de E para o segundo membro. Certo? Você vai passar. Passei esse para lá, que aqui é zero. Passei ele para lá, ele foi negativo. Pessoal, bem aqui tem um negativo. Deixa eu ver se dá para eu colocar ele bem aqui. Não, não. Não, não. Mas bem aqui tem um negativo. Ele passou para lá, negativo. É tão tal que eu botei aqui no final. Ora, esse dois está multiplicando a carga do quark-down, que são dois downs e um up. Passei a carga do up para o segundo membro, ficou negativo. Certo? Ficou negativo aqui. Então, esse dois está multiplicando, eu posso cortar esse dois com esse. Então, a carga do quark-down é igual a menos um terço da carga do elétron. Certo? Só fiz cortar esse dois com esse. O que foi que sobrou aqui? Menos um terço de E. Eu não botei o sinal bem aqui, mas quando eu passei para lá, para o segundo membro, ficou negativo. Então, a carga do quark-down é menos um terço da carga do elétron. Pessoal, alguém tem dúvida disso aí? Hein? Alguém pode dar o ok aí? Não, está tudo ok hoje. Está tudo ok? Então, vamos ver lá qual é a resposta. Ó, vamos parar aqui, passar lá para o TD, ó. A carga positiva é igual a um terço do valor da carga do elétron. Não é positivo. Vocês viram lá que tem um sinal. Carga positiva é igual a dois terços do valor da carga elétrica do elétron. Não é positiva. Já está errada bem aqui. E não é dois terços. É um terço. Carga negativa é igual a um terço do valor da carga elétrica do elétron. Então, a letra C está correta. Carga negativa é igual a um terço do valor da carga elétrica do elétron. Então, a resposta da terceira é a letra C. Carga negativa é igual a dois terços do valor. É negativa, mas não é dois terços. A carga é nula? Não. Então, o item correto é o item C. Certo? O item C é o item correto. Alguém tem dúvida disso aí, pessoal? Hein? Vamos dar um ok aí? Está tudo bem? Certo? Ok. Está tudo bem, não é? Então, vamos passar para... Vocês observem que as questões do Enem são questões que você interpreta e a equação que você vai trabalhar é a equação do primeiro grau. Isso ali é matemática básica. É uma equação literal. Com números e letras. Certo? Vocês viram aí que é a gente montar aqui a interpretação para você montar. Olha, dentro do neutro tem um up, dois downs. Então, vai ser... A carga do um up é dois terços. E você vai botar dois downs, que é igual a zero, que é a carga do neutro. Certo? Vamos passar aqui para a quarta questão. Olha, isso aqui também foi uma questãozinha do Enem. Eu estou com um material constituído de mil questões que eu peguei aqui para trabalhar com vocês. Questões de tudo quanto é vestibular do mundo. De Enem, de tudo quanto é lugar. De Ita, de todo canto. Então, eu estou trabalhando na sequência dessas questões. Está tudo gravado aqui. Eu tenho o pendrive e tenho aqui no computador. Então, a gente vai passar essas questões para vocês. na maioria das aulas de exercício, só desse material. Não é possível que não caia nada lá repetido no Enem para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Quarta. Analise as afirmações abaixo. Um. Cargas elétricas de sinais diferentes se repelem. Pessoal, isso aqui está errado. Cargas elétricas de sinais diferentes sinais iguais sinais diferentes. Se um é positivo, o outro é negativo. Elas se atraem. Então, cargas elétricas de sinais diferentes não se repelem. Elas se atraem. Então, a 1 está errada. Certo? A 2. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Verdadeiro. Cargas iguais que têm os mesmos sinais. Positivo com positivo se repelem. Negativo com negativo se repelem. Certo? Então, a 2 está correta. 1 errada, 2 correta. 3. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. É o mesmo de cima. Só mudou isso aqui. Se os sinais são diferentes, positivo e negativo se atraem. Verdadeiro. Entendeu? Você tem que estar ligado no tipo de palavra que ele coloca. Então, a 3 também é verdadeira. Vamos ver a 4. A carga elétrica dos corpos são múltiplos e submúltiplos da carga do elétron. Pessoal, elas são múltiplos inteiros, não são submúltiplos. Então, a 4 está errada. Elas são múltiplos inteiros da carga do elétron. Carga de qualquer corpo é múltiplo inteiro da carga do elétron. Não é submúltiplo. Então, preste atenção. Isso aqui está errado. Só por essa palavrinha aqui de submúltiplo. Errada. Então, só tem a 2 e a 3 certas. Vamos ver a 5. A carga elétrica dos corpos só pode ser múltiplo inteiro do valor da carga do elétron. Verdadeiro. Essa aqui é verdadeira. Então, é 2, 3 e 5. Estão corretas as afirmativas? Ó, item C. Vamos conferir lá a nossa resolução. A nossa resolução da quarta. 2, 3 e 5. Então, 2, 3 e 5. Onde é que está o 2, 3 e 5? Item C. Dúvida nisso aí, pessoal? Alguém tem dúvida? Hein? Alguém pode dar um ok aí? Não, sem dúvidas. Tudo beleza, né? Então, pessoal, deixa eu só, antes de terminar essa última aqui, deixa eu só tirar um print aqui de vocês. Deixa eu ver aqui. Vou tirar um print aqui. Agora, um pouquinho aí. Mas eu acho que vai sair a do TB, né? E não, que está na tela. Vamos ver aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza Vamos fechar aqui Voltar Vamos para a quinta Está tudo certo aí? Alguém tem dúvida aí? É pessoal? Tudo certo Tudo certo Então vamos para cá Essa outra aqui Essa é uma questão que envolve mais cálculo Entendeu? Mas é simples Três esferas idênticas Muito leves Estão penduradas por fios Perfeitamente isolantes Elas estão as três penduradas lá Estão que uma da outra A esfera A Possui carga 20 microcoulombs Toca a esfera B Carga Minus dois microcoulombs Após um instante Afasta-se E toca na esfera C Afasta-se E toca a esfera C De menos seis microcoulombs Retomando a posição inicial Após os contatos descritos As cargas das esferas A, B e C São respectivamente iguais a Em coulomb Então ele quer no final de todos esses toques Ele quer saber qual o valor das cargas Certo? De cada um dos copos Então pessoal Vamos primeiro ver o contato entre A e B Bem aqui Então eu vou vir aqui E passar aqui para Aqui Primeiro contato Entre A e B Quando você Ele diz aí Na questão Que as esferas são idênticas Vocês estão vendo aí direitinho a resolução? Hein? Alguém pode dar um ok? Sim, dá para ver Beleza Então o primeiro contato é entre A e B Quando eu manter um contato A soma dos dois corpos A soma das cargas dos dois corpos Elas se somam E divide para os dois Por quê? Porque os dois corpos são idênticos Então eu pego 20 microcoulombs A carga do B negativo é menos Então eu vou diminuir Mais 20 Menos 2 Vai dar 18 18 microcoulombs Dividido por dois 9 microcoulombs Então nesse primeiro contato O A fica com 9 microcoulombs E o B fica com 9 microcoulombs Separa Aí eu pego o A Agora no segundo contato vai ser A e C Certo? A e C A carga do C é negativa Então o que eu vou fazer? Eu vou somar O A agora Ele possui uma carga de 9 microcoulombs Não é mais Mais 20 microcoulombs A carga do A agora mudou Quando ele fez o contato com o B Era do mesmo tamanho do B A dimensão dele A carga dele foi somada com a do B Dividido para os dois Cada um ficou com 9 A carga dele diminuiu Carga dele agora 9 microcoulombs Soma Entra em contato com o C Entra em contato com o C O C é negativo Fica 9C Mais menos 6C Então mais por menos dá menos 9 menos 6 3 3 dividido por 2 Dá 1,5 microcoulombs Então a nova carga de A agora É 1,5 microcoulombs E a carga de C também é 1,5 microcoulombs Porque sempre é assim Soma E divide para os dois Se a carga for negativa E uma for positiva Você vai diminuir E dividir por 2 Se for os dois positivos Soma E divide por 2 É sempre assim Na prova de vocês Tem questões desse tipo aí Certo? Então no final Fica a carga de A 1,5 microcoulombs Carga de B 9 9 microcoulombs E a carga de C 1,5 microcoulombs Vamos Vamos ver aqui Qual é a opção Carga de A Essas aqui eu já elimino 1,5 A carga de B 9 Essa aqui é a carga de B11 Já eliminei Então Por eliminação Tem aqui Eu já eliminava todas A questão O item correto É o item A Certo? Então Carga de A 1,5 microcoulombs Carga de B 9 microcoulombs E carga de C 1,5 microcoulombs Certo? Então Vocês Verificaram aí Que não tem Muita dificuldade Deixa eu interromper aqui O compartilhamento Certo? E voltar lá Para a tela Certo? Vocês Se ele está carregando Positivamente É porque ele tem Prótons a mais Ou tem Falta de elétron Quando o corpo tem Falta de elétron Ele está carregado Positivamente Quando ele tem Quando ele tem excesso De elétron Ele está carregado Negativamente Quando você diz assim Às vezes a pessoa Se verte assim Se enfeita De todo jeito Ela está muito Enfeitada Ela tem excesso De enfeite Está muito Enfeitada Então é só pensar Nessas comparações Que dá certo Entendeu, Gabriela? Entendi Entendi, obrigada Beleza, né? Então, pessoal A nossa aula Hoje Foi só isso aí E Uma boa noite Para vocês E fiquem com Deus Certo? Qualquer coisa Eu mando a aula Lá para o grupo De vocês E o show Vai botar no YouTube Também Que eu estou gravando Bom, muito, professor Bom, muito, professor Boa noite Boa noite Tudo bem